Galera, quando a gente estuda o sistema cardiovascular, uma das coisas interessantes é o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma, ele é dividido em ondas. Você tem a onda P, que ela mostra exatamente a contração atrial, o complexo QRS, que ele está descrevendo lá a contração ventricular e a onda T, que ela mostra a repolarização do ventrículo. Então, esse simples gráfico, ele mostra muita coisa do trabalho cardíaco e é um ponto importante para nós entendermos a fisiologia do coração, ok? Essas informações a gente tem lá no nosso site de fisiologia.